e faça se fosse para eu fazer não tá colocando você muito bem deixa a pia bem limpinha a é ainda tem o fogão também para limpar tirasca você que foi vem aqui tô brincando tô brincando o fogão o fogão é olímpico o cabinho pegado é o moriço também lava louça deixa a casa limpinha o moriço eu não vivo na sujeira não bora ai tu é chato velho tu reclama mas lavou tudo aí ó pronto que chique arrasou viado